Tá piscando, tá gravando E aí meu chapa? Valeu Vai Moto alta Salve, salve galera Vim fazer uma venda aqui Uma venda Vim entregar uns farol aqui pra um cliente Beleza Agora eu tô voltando pra casa Acredito que o bairro aqui Seja É, nem sei o nome desse bairro aqui, mano Se isso é bairro do Ceará, já já eu vejo aqui Beleza E eu vou tentar Ah, sinal fechou, mano Eu vou tentar agora É... Pegar a perimetral, mas não sei pra onde é Não sei se a gente já passou Pra pegar o Antônio Bezerra Beleza Eu tava na aula Aí vim deixar aqui Os farol Pro Joel Acho que é Joel o nome dele Da PR Motos PR Motos Eu vou botar no GPS aqui E eu vou botar no GPS aqui ali, galera Porque eu não sei onde é a perimetral Não Eu entrei numa rua aqui Aí acabei perdendo o raciocínio Onde é que eu tô Não sei se direto aqui eu vou chegar na perimetral Mas eu vou botar aqui no GPS Beleza Chegar ali na frente Se tiver uma sombra, um lugar pra parar Eu volto Mas eu vou botar não Dá pra chegar por aqui Porque Rapaz, sei não Onde é que eu tô, mano Mas aqui fica mais ou menos perto da praia Eu acho que é Barra do Ceará aqui, mano Barra do Ceará Em Fortaleza Não tenho nenhum assunto específico não Pra falar nesse vídeo Porque Não é nada combinado aqui e tal Eu acho que subindo aqui vai chegar É aqui Não sei se é aqui mesmo Bora, meu chapa Pra quem não sabe Eu tô aqui na Avenida Francisco Sá Avenida Francisco Sá Beleza E minha casa é pra ali Eu vou subir pra ali, né Então é, né Eu vou me guiando pelo sol O sol tá ali Então eu vou direto Ah, eu vou botar em casa, né Vamos ver, né Assiste o vídeo aí Pra ver se vai dar certo Achar o caminho de casa Beleza Eu tô achando que eu tô num canto Mas eu não tenho certeza Que canto eu tô Tá entendendo? Porque eu não tenho o costume De andar aqui nessas áreas Não sei se aqui é Direto Vai chegar lá Não tem bezerra Cruzar a bezerra de Menezes Não tenho certeza, né Galera Pra quem não sabe Meu nome é Alisson Sou motovlogger aqui de Fortaleza Ceará Tenho uma Tenerê 250 E eu filmo as ruas aqui de Fortaleza Filmo tudo aqui Aí mostro minha rotina Como motociclista Mostro umas viagens pro canal Umas viagens, né No Ceará Eu filmo Minhas viagens Meus passeios Aí pelo Ceará Beleza Então se você gosta desse tipo de conteúdo Deixa o like E se inscreva E geralmente aqui no canal Eu filmo eu fazendo umas entregas Aí eu tô sempre Em vários lugares de Fortaleza Vários lugares diferentes Toda vida eu tô num lugar diferente E de vez em quando Eu fico perdido Não sei a rua, né Não sei voltar E Como agora, né Mas eu acho que eu tô aqui na Vai passar o nome aqui da rua Deixa eu ver aqui Coronel Carvalho Avenida Coronel Carvalho Eu tô tentando achar Avenida Costa e Silva Pra eu ir direto E Chegar em casa Mas eu não sei se essa rua aqui direto Vai chegar nela Beleza Então Eu tô com um pouquinho de medo De ficar perdido Mas pelo que eu tô vendo aqui Tá dando certo o caminho Deixa eu passar Deixa eu passar Mano, onde é que eu tô, meu irmão? As ruas em esquisita, mano Tomara que eu esteja no caminho certo Fortaleza Agora, ó Ah, não dá nem pra ver as horas Que o relógio da minha moto aqui Tá errado Mas Vai dar certo Não, mano Já conheço aqui já Assim onde é que eu tô Beleza Assim onde é que eu tô Já vim aqui É Realmente aqui a gente tá na Subindo aqui direto Vamos chegar na Perimetral Que é onde é que eu quero ir Beleza Vamos passar pela Bezerra de Menezes Viaduto lá, né Passar pelo Terminal do Antônio Bezerra Vai dar certo Espero que Esteja certo, né Porque às vezes você tá perdido, né Aí acha que tá num canto Mas tá em outro Totalmente diferente Uma vez eu fiz um vídeo aí, mano Motoboy perdido em Fortaleza Eu saí de uma ruazinha, mano E andei, 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 andei Rodei, rodei Aí fui bater No mesmo canto Ah, mas já conheço já, ó Lá se está a fábrica de castanha Mano, quando você tiver perdido Você tem que saber mais ou menos assim, ó Saber se guiar pela posição do sol O sol se põe pra aquele lado aqui em Fortaleza Minha casa é seguindo direto Pronto Só se perde se quiser Mas o negócio é porque às vezes, mano Tem ruazinha de bairro Por exemplo, você tá numa via dessa aqui Uma via coletora dessa Aí Às vezes você cai numa ruazinha de bairro, mano Aí rua de bairro é meio complicado Você entra num canto, sai noutro Tá entendendo? O cara tá com medo de passar, mano O motoqueiro já tá impaciente Mas no trânsito, né O cara tem que saber as manhas Saber por onde ir, tá ligado? Eu ia passar aqui Mas um carro entrou ali na frente Aquele carro branco Aí o ônibus tá aqui do lado Eu nem ia cortar o ônibus, né? Pois é, mano Vixe com o pai Passando sinal vermelho, ó Porra Mas também no meio da curva o sinal Não dava nem pra ver Não sei como é que a gente faz um semáforo no meio da curva, mano O cara vai fazendo a curva aqui, deitado aqui Aí quando dá, faz um sinal Mas eu passei Se eu levar a multa, vai levar uns 10 Porque passou ônibus Passou um cara de moto aqui atrás Passou um bocado, ó Viaduto, ó Da Biserra de Menezes Vai me esterrar, sei lá Pronto, ó Já tô, já tô Familiarizado com esse caminho aqui, ó Já passei Eu faço esse caminho agora todo dia aqui, mano Pra ir pra faculdade Ver quantos minutos tá gravando aqui 9 minutos, ó Se não abrir, um bolar, né, pessoal? Bora, cara Passa na minha frente pra ficar parado